A CIDADE NO BRASIL 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 Se a copar, então sim. Se a copar não vamos, não podemos vergonha. Mas se eu não é negativo, não é? Agora eu vou pedir para o senhor, o que ele vai dizer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.